Ok, 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 bomba! Anitta vai detonar agora o político que chamou a poderosa de garota de programa. É uma entrevista agora com Anitta, exclusiva para o TV Fama. Ela vai contar tudo sobre essa história e essa que foi realmente uma agressão. No último domingo, Anitta lançou o seu mais novo single, Will I See You. Em parceria com o produtor americano Poole Beer, o primeiro em inglês da cantora. Estou feliz, acho que ficou bem brasileiro, foi uma coincidência. É óbvio que não foi feito com a intenção de ser bossa nova, porque realmente o estilo da música lembra um pouco e arremete um pouco a coisa da bossa nova. Então por isso que a gente, todo mundo que ouve fala, caramba tem o que de bossa nova? Eu falei sim, tem o que e é completamente natural, não foi proposital. Como estratégia de marketing, Anitta espalhou peças de xadrez com seu nome pelas principais capitais do país. Simplesmente um cheque mate para quem tem apenas sete anos de carreira. Quando eu acordei fui na Paulista, estava lá pensando, Anitta, o que que é isso? Mentira, você viu pessoalmente? A ideia era essa mesmo, a galera acordar e ser surpreendido na rua com uma peça de xadrez com meu nome, ficar se perguntando, ir buscar e descobrir o projeto. A ideia era essa. E ela foi além e resolveu num único dia visitar de surpresa quatro capitais do país. Pegou seu luxuoso jatinho e surpreendeu os fãs nas lojas de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Maceió. Anitta levou seus fãs à loucura ao aparecer totalmente nua em seu clipe. E os fãs, claro, ficaram eufóricos. Até o final do ano que vem, a cantora irá lançar vários feats com artistas internacionais. A cantora já selecionou os artistas, mas a rainha do pop, Madonna, está fora dessa lista. Não, não tá, mas seria incrível, né? Porque ela é, imagina, uma rainha. O que é a Fergie? A Fergie a gente vem conversando já tem um tempo. A gente ia se apresentar juntas, só que por questão de agenda minha eu não consegui. Uma pena, mas ela é uma queridaça. Eu adoro a Fergie. Tomara que o povo no Brasil adora o show dela. Na última terça-feira, um político publicou em sua página oficial um texto com o título Cantora ou Garota de Programa? Questionando o comportamento de Anitta e sua responsabilidade com o público infantil. Anitta arrasta multidões de crianças em seus shows, é idolatrada pelas adolescentes de hoje. Mas Anitta não tem nenhuma responsabilidade profissional com essa meninada que ela conquistou. Não estou falando de moral, mas de responsabilidade com a imagem. É lamentável ver uma cantora talentosa como Anitta se prestar a isso, escreveu. E mais além, a insultou pela forma de dançar. Anitta tomou a decisão de não processar o político, mas respondeu ao vereador em suas redes sociais. Se o senhor me contratou para um programa e tomou um bolo ou encontrou algum anúncio de programa meu em algum lugar e não conseguiu me contratar, sinto em informar que a culpa não foi minha. É porque realmente não trabalho nesta função. Sou cantor, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios que não são da indústria pornográfica. Mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo. Dou emprego para aproximadamente 50 famílias diretamente. Sabendo da realidade da nossa justiça brasileira, ela foi além. Sei como é importante e estratégico usar um monte de notoriedade na mídia para ganhar espaço e assim começar a divulgar seu trabalho próximo ao ano eleitoral. Também não seria burra de processar por calúnia um vereador. Qualquer ser humano que entenda de justiça brasileira sabe que eu não sairia vitoriosa desta questão nem com uma cumba, escreveu. Nossa equipe conversou com Anitta sobre o ocorrido. Eu não costumo responder essas coisas de preconceito porque eu acho que existem o tempo inteiro e eu vou perder o tempo da minha vida só fazendo isso, só ficar respondendo. É porque única e exclusivamente esse caso tomou uma proporção justamente na hora que eu estava lançando o clipe. E não é justo tomar proporção com um lado só da moeda, né? Então eu fiz questão de mostrar o outro lado também. Você ficou chateada? Não, eu não fico não. Acho normal o preconceito estar aí. As pessoas são bastante preconceituosas, embora a gente demore para realizar. Para quem não sabe, a cantora está namorando o Tiago Magalhães. E pelo visto, está bem feliz. Será que vai rolar casamento? Me conte uma coisa, como é que está o namoro? Vai ter casamento ou não vai? Ai meu Deus do céu! Fiz, canta! Que bom, obrigada. Está tudo bem, estou feliz. E é tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Quando eu vejo você, quando eu vejo você. Quando eu vejo você.